Galera, iPhone vale a pena? Vale a pena você pagar 5, 6, 10 mil para ter um iPhone? Será que ele entrega mesmo? Porque a gente sabe, né? Se tem custo, tem que ter benefício. E ele entrega tudo o que promete? Vamos descobrir isso. Traz a vinheta. Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo para vocês. E hoje, galera, assunto polêmico da semana é o seguinte. iPhone, gente. iPhone. Será que vale a pena você comprar um iPhone? Como eu falei que vale a pena gastar 10 mil reais para ter um troço desse? Ou é melhor investir em outra coisa? E que vale a pena? Ou é melhor não ter celular? Igual a história do carro. Né? Vamos ver isso. Eu estou com uma planilha pronta para vocês. E galera, essa planilha vai estar disponível para vocês na descrição, para vocês estudarem ela e verem ela detalhadamente, ponto a ponto. Beleza? Vamos para o computador para a gente estudar tudo isso. Galera, estou aqui para criar essa planilha e deu um trabalho danado. Reuni todas essas informações. Então, likeia o vídeo. Likeia o vídeo demais para valorizar o nosso trabalho. E se inscreve também para mais vídeos polêmicos como esse. Então, inscreva-se no nosso canal e bata o sininho para não perder as novidades. Galera, vocês podem ler aqui o nosso selo de parceiro Magalu. Exatamente. Todos esses aparelhos telefônicos estão disponíveis e à venda na nossa loja do Magazine Luiza. Dá essa moral para a gente comprar lá, porque os melhores preços você encontra lá. E esses valores aqui já são considerando o preço da Magazine Luiza. Então, são preços muito bons. Galera, vamos entender essa planilha aqui? Vamos lá. iPhone X, R$3.900. Vale a pena? iPhone XR, R$3.800. Como é que é isso? iPhone XS, R$5.000. Sim. R$11. R$4.700. R$11. Pro Max, R$8.000. E o iPhone 12, R$5.600. E o 12 Pro Max Underground, R$10.000. R$1.000, gente? É um celta isso, cara. Como é que pode, cara? Ou você compra um carro, ou você compra um celular. Que dúvida por ela, né? Quem teria esse pensamento? Se bem que é um celta, a gente tem que botar isso em pauta sim. Vale a pena o iPhone. É. E eu coloquei aqui em consideração também alguns outros celulares. Dos piores para os melhores que você pode ter, né? Com o sistema Android. E eu trouxe aqui, galera, uma planilha toda elaborada com todos os benefícios desses celulares. Por exemplo, um iPhone X traz uma câmera dupla de 12 megapixels, uma bateria de 2700 mAh e 64 GB e uma tela de 5.8 polegadas na tela OLED. Ele tem um desempenho ótimo. Por que ele tem um desempenho ótimo e todos os outros iPhones têm um desempenho excelente? Sendo aquele iPhone, o iPhone tem sempre um desempenho excelente. Porque ele já é um celular um pouco antigo. E a Apple só promete atualizar os celulares dela por até 4 ou 5 anos. E ele já é um celular de 2017. Então ele já está começando a perder essa questão de atualização. Daqui um ano ou dois, ele pode começar a travar ou então ficar um pouco atrás dos outros. Por isso que ele vai perder um pouquinho em desempenho. Por isso que ele tem uma diferença de desempenho ali em relação aos outros. Beleza? Aqui embaixo, galera, eu separei o Redmi Note Pro, que a Xiaomi está fazendo um trabalho incrível com os celulares dela. Incrível mesmo. O Mi Note 10, o P30 Pro, que é da Huawei. O Galaxy S20, né? Claro, o Samsungzinha linda. E o Note 20 Ultra, que é um dos melhores celulares hoje brigando com o iPhone 12 Pro Max. Vamos lá, galera. Vamos entender preços, valores e, principalmente, benefícios. Ó, essa planilha aqui, ela vai estar disponível para vocês na descrição do vídeo. Então podem pegar ela depois para dar uma olhada, analisar, estudar. E, de repente, se basear nelas para fazer a compra do seu aparelho. Vamos entender aqui benefícios. Porque se tem custo, tem que ter benefício. Sistema, é bom? Sim ou não? Eu botei aqui, ó, sistema Apple, é bom? Com certeza, galera. Por quê? É um sistema feito para o aparelho. A Apple não faz o sistema para um milhão de aparelhos ou para um aparelho que ela não sabe. Ela faz o sistema para o aparelho dela. Ela cria o hardware e o software. Ela faz a parte de dentro e a parte de fora, entendeu? Ela não fez só a parte de dentro sem saber o que vai encobrir aquilo, sabe? É que nem roupa. A pessoa não faz uma roupa para uma pessoa. Se você compra uma roupa sob medida, ela cabe certinho em você. Porque ela foi feita sob medida para você. Agora, uma roupa de loja, às vezes, ela não veste tão bem. Veste bem em um, veste bem em outro e não veste bem em outro. Por quê? Porque ela é feita de maneira genérica. Como são os aparelhos Android. O aparelho Android é feito para qualquer tipo de aparelho. Android é um sistema grátis. Ele tem essa vantagem, claro. Só que, por isso, ele perde muito em desempenho, em ganho, em performance, né? Então, para isso, é um ponto positivíssimo para a Apple. Liberdade, galera. Infelizmente, o Apple não dá liberdade nenhuma para os seus usuários. Você sempre fica preso e amarrado a tudo que é da Apple. Você tem que usar o iCloud, você tem que usar a App Store, você tem que baixar coisas específicas, você tem limitações de transferência de dados. Você só tem liberdade se os seus amigos tiverem iPhone também. E, galera, a gente aqui é o canal brasileiro. A gente fala com o brasileiro e o papo é brasileiro. E brasileiro não tem iPhone, cara. Pode pegar aí. Americano tem iPhone. Brasileiro que tem iPhone não é brasileiro. Tá achando que quer americano. Então, a realidade brasileira é ter Moto G, cara. É ter Redmi. É ter Samsung A10. Tá ligado? Então, a realidade é essa, pião. Não adianta. Então, tu quer ter um iPhone? Beleza. Só que entenda que você vai se perder muito em liberdade. Mas... É óbvio que existe uma grandissíssima vantagem no nosso iPhone. Que é o seguinte. A câmera... Ah, mas, Gigi, tá marcado também ali Android sim. Por quê, galera? A câmera do iPhone é linda e maravilhosa. Perfeito. Só que a Android também tem aparelhos com sistema Android que tem câmeras excelentes. O P30, por exemplo, da Huawei, tem hoje a melhor câmera do mercado. Sim, a melhor câmera do mercado. Não é o iPhone. Tá? Só pra vocês terem noção. É um celular com dispositivo Android. Só que, galera, a diferença de uma câmera pra outra é tão pequena que a gente não repara. É preciosismo demais. É preciosismo demais. Um Samsung tira fotos tão boas quanto um iPhone. Tá? Então, tipo, é preciosismo. Eu tenho um Redmi Note 7. Eu coloquei na planilha. Vamos voltar aqui. Eu coloquei aqui, ó, o Redmi Note 9 Pro, que já tem uma câmera mil vezes melhor do que a minha. Ele tem quatro câmeras. Tá R$2.100, galera. Eu comprei o meu por R$1.300 na época, o meu Redmi Note 7. Minha câmera é excelente. Eu gravei o início desse vídeo com ela, propósito. Vocês podem analisar. Não é perfeita, mas ela é muito boa. Reparem, volta no início do vídeo e vejam de novo a qualidade que essa câmera entrega. E a do Note 9 Pro tá melhor ainda. E a do Mi 10, nossa, mil vezes melhor porque ele já tem cinco câmeras. E do P30, gente, e olha a questão do preço em relação ao outro. Mas vamos seguir aqui, né? A gente tá mais na câmera. Beleza? Vamos dar um ponto positivo pra Apple, porque as câmeras do iPhone realmente são surreais. Surreais. E vamos voltar aqui pra vocês entenderem uma coisa. Olha só. Reparem que a câmera da Apple é travada em 12 megapixels. O que aumenta é a quantidade de câmeras. Eu boto um, dois ou três câmeras. A quantidade de câmeras, galera, é pra gente melhorar as lentes. Porque uma lente só não é capaz de entregar tanta qualidade junta. Por isso que as câmeras fotográficas normalmente tem aquelas lentes grandonas, assim, que elas crescem às vezes, né? Por quê? Porque como se fossem várias lentes juntas ali. O que a galera pensou? Vamos botar três câmeras e a gente junta tudo isso com o programa depois. É isso que as pessoas fazem. Então, por isso que os celulares hoje tem dois, três, quatro, vinte câmeras, né? Então, a Apple entrega 12 megapixels em todas as câmeras dela. Mas, velho, 12 megapixels só? Ah, então o Mi Note 10 tem 108 megapixels numa câmera é muito melhor. Não, megapixel não é tudo. Porque tem que ter a captação de luz, tem que ter o zoom, o tamanho da lente, a abertura. Tudo isso influencia a curvatura da lente, a forma como a lente é produzida. Então, uma lente que pega 108 megapixels não quer dizer que uma câmera é boa. Entendam isso. Pixel não é tudo. Mas, seguindo aqui, exclusividade. Sim, 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 sim para a Apple. A Apple tem muito, muito, muito aplicativo exclusivo. Tem muito mais aplicativo exclusivo do que a Android, por incrível que pareça. O Clubhouse, por exemplo, só saiu para a Apple por enquanto. Bateria. Galera, meu Deus do céu. O que o Steve Jobs estava na cabeça quando ele fez a bateria do iPhone, cara? Eu não sei, eu não sei. E até hoje eles não conseguiram corrigir. Eles aumentaram a tela, beleza, mas a bateria ainda não. A bateria do iPhone dura muito pouco, muito pouco mesmo. A bateria do iPhone não dura um dia de uso comum. Sendo que a bateria de celulares como o Samsung, até o meu, dura um dia inteiro jogando, ouvindo música, vendo vídeo. Então, ponto negativíssimo para iPhone. E o preço, galera? Preço, sem noção. O preço do iPhone é exorbitante. Ele é normal para o americano, mas para o brasileiro, a gente, cara, a gente não tem... A gente não vive nessa realidade, então a gente não consegue atender a essa expectativa que a Apple entrega. Galera, a gente chega no final aqui e entende o seguinte. Que, mais uma vez, depende. Depende, o famoso depende. Por que depende? Porque você tem que escolher o que você quer. Você quer ter a exclusividade de ter um iPhone, ter aplicativos que ninguém tem, ter uma coisa que ninguém tem, e não ter liberdade, e não ter uma bateria boa, e não ter um preço bom, mas, por outro lado, você tem uma câmera excelente, você tem um sistema que nunca trave e tudo mais? Ou é melhor ter um Android? Que você paga muito menos, vamos voltar aqui, ó. Você paga muito menos para ter um Android. E sobra, galera, um Note 20 Ultra, por exemplo, que está a 6 mil. Ele entrega quase 100% do que o iPhone Pro Max entrega, por 4 mil reais de economia. Se vocês querem ter um Apple, compra o iPad. Dá 3 mil reais agora o iPad 8. Compra o iPad, vale muito mais a pena. Beleza? Galera, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal e bata o sininho para não perder os próximos vídeos. Likeia demais e comenta aí embaixo o que você usa, iPhone ou Apple ou Android. Valeu!